Oi meus amores, estou aqui no Shopping Pátio Marabá, na Lojas Avenida, para dar uma dica super especial para você que é leitor. A dica de hoje é sobre o tênis metalizado. O tênis metalizado está super em alta, vai continuar bastante agora no verão 2017. E hoje eu trouxe uma dica super especial para você, como usar tênis metalizado. Como vocês sabem, o metalizado está super na moda e agora no verão 2017, essa tendência vai continuar super em alta e as lojas Avenida estão recheadas dessa tendência. E hoje eu trouxe para vocês, eu vou dar dica para vocês como usar o tênis metalizado, algumas propostas de looks, para assim vocês arrasarem. Nessa primeira opção eu escolhi uma jardineira jeans, combinei com uma blusa branca de listras e também coloquei uma bolsa bem da cor jeans, na verdade é uma bolsa de camuça, só que ela é um pouco da cor jeans. É um look que combina super bem com tênis metalizado, fica bastante fashion, aquele look mais descolado, perfeito para você sair durante o dia, para ir ao shopping, para ir ao cinema. Outra combinação com um tênis metalizado, que eu acho que fica bem romântico, é você escolher um vestido estampado, pode ser um vestido mais soltinho, eu escolhi esse vestido de malha, que tem uma estampa mais fechada, que tem uma estampa da cores azuis e esse azul combinou com metalizado. E para deixar o look assim mais fashion, você pode escolher ou uma camiseta ou uma jaqueta jeans e faça a amarração na cintura assim como eu fiz, então fica muito bonito e fica aquele look assim mais descolado, mais jovem, vale muito a pena. Outra proposta que você pode arriscar sem medo é combinar com short jeans, short jeans e uma blusa branca. Eu escolhi uma bata mais folgadinha, com alguns detalhes azuis, embordados, então assim fica muito legal, é um look que você pode sair com as amigas, sair para um domingo durante a tarde, para curtir durante o dia, então fica muito bonito com short jeans, eu gosto sempre de usar um short jeans mais folgadinho, que assim deixa mais fashion, tá? Como vocês viram, meus amores, realmente o metalizado deixa o look muito fashion, tá? Vocês podem arriscar quanto para o prata e ou o dourado, tá? O metalizado ele deixa o look muito fashion e chique, então é uma proposta muito legal, tá bom? Sim, meus amores, vocês gostaram das dicas? Viram como realmente é muito fácil formar um look com o tênis metalizado? Espero que vocês tenham gostado, agora como vocês já sabem como formar o look, venha para as lojas Avenida, forme o seu look e arrase aí no verão 2017. Música